Música Olá gente boa Estamos começando mais um vídeo do Farm Exploitor 17 Na sequência de vídeos giratórios do Farm Exploitor 17 Você não entendeu nada, não precisa entender Eu só falei coisa que não tinha nada a ver Que não precisava prestar atenção Que você vai continuar assistindo o vídeo normalmente Sem ter interferência nenhuma E daqui pra frente eu falo um pouco mais devagar né Eu não fico falando o vídeo inteiro Naquela velocidade que eu falei a intro Porque tem gente que não consegue escutar Não consegue entender Imagina só né, como é que pode né É que depende do lugar que você mora Você fala mais devagar, mais rápido E você entende mais devagar ou mais rápido Também depende do lugar E olha só, eu estou na fazenda aqui Como é a sequência de vídeos aleatórios Eu pude tacar fogo em tudo que é lugar Taquei fogo aqui na entrada do silo Taquei fogo perto do celeiro, perto da minha casa Eu não consegui tacar fogo em cima deles Porque eles são um material resistente ao fogo Não é possível tacar fogo nessa madeira deles aqui É uma madeira que não queima É uma madeira que é incrível Que não tem como tacar fogo nela Porque eu tentei colocar o mod de fogo E não consegui Porque não deu certo Mas consegui tacar ali perto das árvores Perto das galinhas aqui também Perto das galinhas Olha as galinhas estão tudo contentes aqui Tá tudo contentes Olha o galo, olha o galo Vai ciscar, vai ciscar pra quê? Pra sair correndo né É a ideia dele, a ideia Em vez de ciscar pra achar minhoca no chão Não, é ciscar pra sair correndo né Bem, muito real esse farming aqui Não falta mais nada pra melhorar né Muito real Tá 100% real Às vezes você pode até se confundir Que tá na vida real aqui Você achar que tá na vida real E esquecer de parar de jogar Então vamos lá Começar hoje pra testar mais um mod muito legal Aqui no Farmic Simulator 17 No Farmic Simulator 17 Hoje eu baixei o mod então De um trator muito legal Que na foto era um trator meio estranho Mas como a sequência de vídeos aleatórios Sem vídeos estranhos Sem mods estranhos Não é a sequência de vídeos aleatórios Então vale a pena você testar um mod estranho Eu quase fui atropelado pelo trem Mais um pouquinho ligeiro que eu vim aqui Eu ia ser atropelado por esse Porcaria desse trem Que está andando sozinho Pelas ruas Pelos Não, pelos trilhos Que ruas Pelos trilhos Desgovernado Desgovernado não Porque ele está nos trilhos ainda Enquanto o cara está andando na linha Ele está governado Se ele estivesse fora da linha Daí seria triste Igual o senhor Que esses tempos atrás Morou atropelado de trem né É que a mulher dele falou Eu fiz Tem que começar a andar na linha Começou a andar na linha Uma semana depois Ele morreu atropelado pelo trem É triste né Essas coisas assim Então você não pode ficar andando também Só na linha Nem na rua Tem que andar na calçada Aqui ó Igual gente civilizada Estamos andando na calçada Para ir até na cidade Comprar o mod Ali tem uma ceifa parada É tudo bagunçado Essa sequência de vídeos Olha lá Tem carreta lá no meio da rodovia Os veículos aqui ó Ainda que eles estão andando né Tem hora que eles ficam parados E não querem mais andar Eles param do nada Nem tem nada na frente deles Para Eles acham que tem alguma coisa Começam a ver visagem aí Começam a ver fantasma Assombração E fico parado Tremendo de medo Aqui o que está escrito Routê 242 Ah que força que eu tenho aqui Vou jogar essa placa dentro do rio Essa placa não precisa Isso aqui não é necessário Ter uma placa aqui ó Olha só Aí ó Lá no fundo da água é melhor Os peixes vão entender melhor Com essa placa aí Não precisa ter necessidade De ter uma placa dessas Aqui nessa rodovia do Farming Para que isso Para que isso Aí ó Olha uma propaganda ali É de pizza É de pizza né É de pizza com foguete O 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 Deve ter pra lá Apontando a pizza Muito bem bolados Aqui tá mostrando que pra lá Você pode encontrar uma pizzaria Ou não né Não sei se significa isso mesmo Eu não sei traduzir em inglês Geolino você está aí Você pode me ajudar hoje Com as Ou com as especificações do trator Então manda um olá aí Para as pessoas que estão assistindo Oi Caríssimas pessoas que estão Nós assistindo Oi Tudo bem com vocês Tudo Não me interessa Não precisa responder Que eu não vou escutar Não vai escutar mesmo Claro as pessoas Não adianta falar Não adianta pedir Se tá tudo bem com as pessoas Eles não vão Se eles responder Nós não vamos escutar Porque a hora que nós estamos Não é ao vivo isso daqui Isso aqui não é ao vivo Até porque não dá pra transmitir ao vivo Com uma internet dessa Que nós tem aqui Não é mesmo Geolino Olha só Não tá nem conseguindo falar Então nós chegamos na loja Finalmente Depois de andar tanto Andando desde lá Da sede da fazenda De a pé Nós viemos pela primeira vez De a pé Olha só a primeira vez Isso é uma coisa incrível Nós nunca fizemos isso Nós sempre viemos pressionando Tab Ou pressionando esse Que coisa Nós viemos de a pé Lá da sede da fazenda Até aqui Olha aqui Foi cansativo? Não Quando a gente tá conversando Nada é cansativo Quando a gente pode conversar Pode conversar Pode dar risada A gente se distrai A gente se distrai E quando vê Tá aqui Chegamos no objetivo Que é a loja Vamos comprar Então o mod de hoje Está na categoria De tratores E ele é o trator Trator Cadê o trator? Esse daqui Joguete Joguete Betley 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 Trator Como que você fala Essa tranqueira Aqui Sessenta mil Sessenta e cinco mil E cinquenta O Julino vai falar As especificações Agora Eu vou deixar você Falar hoje Mas eu podia ler Aqui também Então vai lá Fala aí Então vamos lá Para as especificações Vamos ver Aqui Seiscentos e quarenta dólares Por dia Oitocentos e sessenta e oito Cavalos Bôneis Quatrocentos e noventa e nove litros Cabem no tanque de combustível Por que não quinhentos? E a velocidade máxima Aproximada De trinta e um quilômetros Por hora Na verdade Ele anda Você vai pagar Para alugar este trator Cinco mil duzentos e quatro E no preço total Se você quiser comprar Vai pagar Sessenta Cinco mil e cinquenta Sessenta cinco mil Sessenta mil e cinquenta Sessenta e cinco mil e cinquenta Por que que tinha Esse cinquenta aqui? Por que não deixaram Por sessenta e cinco mil? Eu não sei O que que eles fazem Esse tipo de coisa E também aqui ó Ele anda a trinta quilômetros Por hora na verdade Por que que eles não colocaram Quinhentos litros de combustível E só quatrocentos e noventa e nove Por que que ele dá Manutenção de seiscentos e nove Não A seiscentos Ah tá Aqui tá Até certo O seiscentos e sessenta e oito Deve ser pôneis também Porque ele não derruba poste Aí Não é cavalos É pôneis Eu nunca tinha falado Esse negócio Pior né É boa ideia falar esse negócio Que custos para alugar Esse trator Que muita gente quer saber Também quantos que custa Para alugar né Boa ideia Vamos lá Então vou comprar ele Por sessenta e cinco mil e cinquenta Sessenta e cinco mil e cinquenta dólares E a compra está na loja Olha só o trator Ô louco ó É um trator grande 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 Cheio de espinho Caramba Você vai ler Então Você pode ler O que o autor disse No site lá No site Para baixar este mod Quem quiser baixar também tem o link na descrição Exatamente Então Leia aí O que o autor disse Sobre este mod Então fale lá As especificações O trator É um trator de batalha Criado pelos melhores Para 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 Com o trator de batalha Você disse batalha Por que batalha Que tipo isso Por que batalha Eu não sei Está escrito aqui É um trator de batalha Eu acho que seria um trator cheio de espinho Porque está cheio de espinho Grudado no trator É um trator cacto Trator cacto É um trator cacto Vai nessa Vai nessa Um trator Parece um trator cacto Porque está cheio de espinho Aqui ó Um cactão móvel Um cacto móvel Vamos mudar o nome do trator Para cacto móvel Então prossiga lá O que o autor Tinha escrito no site Criado pelos melhores Black Thumbs Da citadel O Battle Trator Oferece aos agricultores De Westland Com todo o poder E proteção Que eles queriam querer Enquanto eles O que 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 O que que você quer Queriam querer Queriam querer Como assim queriam querer Você acaba com a minha Mas você tem que saber Mas como é que você não sabe Eu não sei Tem que pedir pro autor Que se ele que escreveu isso Queriam querer Ah você deve ter usado O Google Tradutor Não É usou o Google Tradutor Quem que usa o Google Tradutor Nos dias de hoje Você Eu não Eu traduzi com a minha Capacidade de tradução É ou sua capacidade De traduzir Usando o Google Tradutor Bela capacidade Que você tem Mas vai lá então O que mais que está escrito No site O que o autor disse Sobre o mod Enquanto eles levam Vai Fala Ó não vai conseguir Enquanto eles levam Os Wired Lord Riders Em uma busca Para trazer a civilização De volta ao mundo Quebrado Quem quebrou o mundo Quebrado Poder 800 cavalos Combustíveis Três tambores De Tira esse negócio da frente Tambores de Shugolene Velocidade Mediocre Mediocre Entendeu Uma coisa Entendi nada Então Tira esse negócio da frente Foi Mas então Olha aqui ó Os três tambores Que você disse Os três tambores Do tanque de combustível Então são Esses três tambores Aqui são os tanques de combustível O tanque de combustível Ou os tanques de combustível Eu não sei como é que é Deve ser alguma ligação Deve ter alguma ligação Entre esses Tambores Ou não Ou tem que tirar Esse negócio aqui Da boca desse E colocar naquele Quando acaba de um Daí coloca no outro Deve ser algo do tipo Aqui tem outros dois tambores Que não tá explicado No site E O louco Tem uma caveira Aqui saindo Chifre até do olho Puro chifre Vamos andar então Com isso daqui Por que que será Olha só Caramba Eu vou me espetar Tudo nesses espinhos aqui Deixa eu embarcar no trator Então vamos ligar Vamos ligar Tem duas bandeiras Aqui em cima também Tem que reparar Que tem um trem Desenhado na bandeira Ou o que que é aquilo ali Não É mais tratores Cheio de espinho Cheio de Tudo tem cheio de espinho aqui Ou será que isso Bom Não sei É espinho Ou é chifre Aqui tá puro chifre A caveira aqui Por exemplo Tá saindo chifre Até dos olhos Olha Você pode ver Ou é espinho também Que tem na caveira Não é chifre É Eita coisa Aqui ó É chifre E aqui também tem outra caveira Na frente É um símbolo estranho Dois chifres ali Opa Som Som Teste E um monte de chifre Tá puro chifre Puro espinhos aqui Vamos ligar Então vamos funcionar o motor Vamos ver quanto que Vamos ver o ronco do motor Olha só Esse trator é grande Tá me lembrando o Big Bud Que o trator Big Bud Da DLC Do Farming Mas não é aquele É diferente Só tá me lembrando Porque eu não sei Por qual motivo Razão ou circunstância Que ele me lembra aquele Mas ele está me lembrando aquele Vamos funcionar então Ô louco Olha aqui a câmera de dentro A câmera de dentro Tem uma caveira De uma galinha Que caveira de galinha Que caveira que é isso ali É uma caveira Eu não sei É Tô vendo dois olhos Tô vendo um bigode Esticado pra baixo Parece um bico Sei lá O que que é Tranqueira Tranqueira Trator Que coisa E vamos lá Eita coisa O que que ele tá patinando aqui Ó Não consegue passar em cima De uma pedra Eita Eita Trator Assim não vale Ele não consegue passar em cima De uma pedra Ah não Trator Que fraqueza Que fraqueza Aqueles 868 cavalos Eram pôneis Eram pôneis Vamos ver se tem alguma função Aqui pressionando espaço Shift Direito Não tem nada Olha Tem um quadro Tem um quadro Quem que coloca quadro Dentro do trator Caramba O cara colocou um quadro Dentro do trator Quem que vai sentar aqui E ficar apreciando um quadro Um quadro Que parece também Ser uma guerra Por isso que esse daqui É um trator De batalha Deve ser por isso Só que tem grade Do lado Né Esses espinhos Mas por que que será Que serve Por que que tu acha Que serve esses espinhos Sinto estranho né Trator cheio de espinhos Grudado Um cacto Que nem se diz Um cacto Ambulante Um cacto móvel Por que isso Eita coisa Bati aqui na frente É que eu acho É que eu acho Que seria Que se alguém Viesse correndo Pra tentar embarcar No trator Em movimento Ia se espetar Todos os espinhos Se o trator Tá no meio De uma batalha Ele ia O cara ia morrer Espetado Nos espinhos Do trator Eu acho Que seria Algo do tipo Né Pode dizer que seja Algumas coisas Você vai Acabar Um bocado de ideia É mas se ele Tava numa batalha E vier alguém Correndo aqui E tentar embarcar Em movimento Olha o perigo Ele vai se segurar Na escada A força De Aqui Força centrífica A força de movimento Vai jogar o cara Para trás A inércia Vai jogar o cara Para trás E ele vai se dobrar Aqui ó Vai fazer esse movimento Aqui Fincar nos espinhos E morrer Se ele tiver na frente Ele ia morrer Do mesmo jeito Não vai se espetar No espinho Mas vai morrer Atropelado Se o cara descer De um helicóptero Aqui em cima do trator Não tem como Ele parar de pé Aqui e vai cair Em cima de um espinho É um trator De guerra mesmo Um trator muito Legal pra você Fazer uma guerra No farming Fogo já tem Fogo já tem Só falta Então os canhões Agora fazer O que mais Vamos derrubar Essa speed limit Aqui Que precisa de velocidade Eu vou andar menos Que a velocidade máxima Igual Ó o trem O trem vai passar Aqui ó O trem passando No meio do fogo Aqui ó Fogo pra tudo que é lado O trator não consegue Quebrar nem as cancela Ali do trem O trator muito forte De batalha Muito forte Tá louco Bota força nisso Então não tem função Nenhuma Vamos testar Então a luz Vamos testar As luzes Deixa eu sair Do meio do fogo Senão não vai clarear Nada mesmo Aqui ó Clareou ali Deu pra ver Deu pra ver Que a luz está clareando Vamos ver a visão De fora Que nós temos aqui Da lâmpada Da frente As duas lâmpadas Estão funcionando Quatro né Quatro faróis Que tem ali E é só na frente Não tem atrás Luz nenhuma Nem luz de freio Atrás Quem tiver vindo de atrás Que se lasque Né Se precisar frear De repente Dá uma freadona Aqui Quem tiver vindo de atrás Que se lasque Bate aqui Mesmo de uma vez Tá nem aí O que mais Se nós temos Pisca Pisca atrás Não tem E nem na frente Pisca não tem Luzes da seta Do pisca 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 Temos o que mais O que mais Que nós temos ali Na bandeira Uma foto dos tratores Com espinho Um trem Um caminhão Sei lá Alguma coisa assim Tem outros veículos Ali com espinho Dá pra enxergar Mais ou menos Só dá pra gente Saber que tem espinho Vamos ver O que mais O que mais A buzina Ah Então tem uma buzina Aqui assustadora Também Pra assustar as pessoas Tá assustando O tamanho do motor Disso Olha só O tamanho do motor Aqui tem dois Canos de escape Olha ele Dá pra ver dentro Né Pra ver Tem um pedaço Saindo uma fumaça Aqui Outra fumaça Aqui também O motor É realmente Muito grande E aqui atrás Os tanques De combustível Vamos testar Então Vou fazer o teste Da carreta Já que eu tô aqui Já que eu tô aqui Com a carreta Com lascas de madeira Vamos ver Se ele apanha Pra subir a subida Carregado Com Uma carreta Com lascas de madeira 59 mil litros De lascas de madeira Carregado Vamos parar Aqui Como nós Fazemos os testes Dos tratores Do jogo Aqui Vamos lá 1, 2, 3 Já começou a acelerar Tá meio patinando Não Ou não Não sei 19, 18 Ele atingiu 19 km por hora Depois diminuiu Pra 18 17 16 Não diminuiu Muito Não diminuiu Muito não E o teste Do freio Vamos já virar Aqui Pra fazer o teste Do freio Aqui Já estamos Na velocidade Máxima dele Que não é muito 31 km por hora Freio Ele demora Um pouquinho Pra frear Mas Não é tão Demor Ele não anda Tanto Apesar de que Ele não está Claro Não está Em uma velocidade Tão alta Assim Queria fazer o teste Com grade Com alguma coisa Não sei o que tem Acho que tem ali embaixo Vamos lá Então até na grade Pra fazer outro teste Olha só Aqui dentro Como que é O visual Aqui Tudo sujo Enferujado É um trator Que já foi usado Muitas e muitas vezes Pelo jeito Aqui Não é novo Não é 0 km Como a gente pensava Que é Funções E abrir coisas Não tem nenhuma Pelo jeito Aqui Estou pressionando As teclas Aqui Espaço Shift Que seriam teclas Pra fazer alguma coisa Não tem nada Não tem nada Vamos atravessar a linha do trem Será que o trem Vai vir bem na hora Que nós estamos atravessando Ai caramba Dá um medo De atravessar essa linha do trem Sabendo que o trem Pode vir a qualquer momento Qualquer momento O trem Poderia ter vindo E batido no trator Ou vamos fazer Esse negócio Vamos fazer esse teste Aqui Vamos fazer esse teste Vamos enfrentar o trem Frente a frente Já com o trator De batalha Vamos enfrentar o trem Vamos andando aqui Contra a linha do trem Que logo o trem Vai aparecer aqui E nos impurar Eu não sei se é melhor Ver pela câmera de dentro Ou pela câmera de fora Será que é aqui Vamos olhar Vamos olhar Aqui Bateu O lucro A velocidade Eu não vi O lucro Pegou uma velocidade Ali de uns 100km por hora A trator Quem diz que ele não anda Mais de 30km por hora Andou É só bater com o trem Não houve nenhum amassado aqui Porém O trem também Não foi prejudicado Então Os dois Empataram Empate Houve empate Entre o trator O Beiter Trator E o trem Agora nós vamos fazer o teste Com a grade A maior grade Ou a grade mais pesada Do jogo Será que é essa daqui mesmo Ou eu me confundi Talvez Talvez eu tenha me confundido E essa não seja A grade mais pesada Do jogo Hein Será que é aqui Vamos pegar então Engatar no trator Vamos abaixar a grade E ligar e andar Opa Eu ergui ela Tratava abaixada Vamos contratar um trabalhador Que daí a gente já vê A velocidade máxima Que ele consegue chegar Com a grade 16km por hora Vamos ver Se essa é a grade mesmo Se está certo Deixa eu ver aqui Garagem 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 Se eu tenho a grade aqui Qual grade que eu tenho Essa daqui Acho que é essa daqui Essa daqui precisa de 400 cavalos O trator tem 868 Então ela puxou normal Aqui vamos ver o que mais Aqui tem outra Mas é de 300 Essa daqui é a maior do jogo Só que essa daqui Precisa só de 350 cavalos Então essa daqui é a mais pesada Mais pesada Beleza Podemos sair daqui Então olha só Puxou a 16km por hora Eu queria ter visto Quantos km por hora Que ela pode andar Eu nem olhei Nem olhei Vamos olhar de novo Tem aqui Algumas grades Aqui ó Ela pode andar A 17km por hora Só que normalmente Anda a 16 Acho que nem tem como andar a 17 Só na descida Então é 16 E o trator não está apanhando Para puxar a grade Vamos desengatar ela E beleza Este é o trator então De batalha Trator Trator cacto móvel É o nosso cacto andante Vamos deixar ele virado aqui Vamos tirar uma foto dele Tirar uma foto aqui Bem bonita Bem bonita Isso Isso aí Será que é melhor assim? Vamos tirar então Foto Pose para foto Diga X Então tiro Trator para você fazer guerra No Farming Isso mesmo Fazer uma guerra Que causar um caos Aqui no Farming Igual aquela cidade Em caos do GTA San Andres Então por hoje Só qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Gostou? Clique em gostei Inscreva-se também Até o próximo vídeo Do Farming Simulator 17 Muito obrigado Para você que está assistindo Pelo computador Pelo tablet Pelo celular Por onde quero que você esteja Pelo meio de uma batalha Você está no meio de uma batalha Já viu uma batalha De tratores deste modo aqui Já viu um trator Desses na vida real Já viu alguém trabalhando Aqui no Brasil Com um trator desses Ou em qualquer lugar Do mundo também Eu nem sei Se você viu Me avise Eu nunca vi um trator Igual esse Mas pode ser Que lá na Rússia Existe Vocês são bem loucos Para inventar um trator desse Mas tem louco para tudo Tem louco para tudo Nesse mundo Em algum lugar do mundo Talvez alguém tenha Criado um trator desse Aqui Eita cuidado Para andar aqui em cima Eita coisa Eu vou me espinhar Tudo aqui Cheio de caveira Assustador esse trator aqui Assustador Então se você está No meio de uma batalha Corre Não fica assistindo o vídeo Corre Se mande Sai daí ligeiro Enquanto é tempo Então era isso Até o próximo vídeo Eu vou indo Até mais Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON